Oi gente, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra falar sobre uma caixinha da Glambox de março, que é a edição Love Yourself, essa caixinha aqui que vocês já devem ter visto por aí, né gente? A minha caixinha esse mês demorou um pouquinho mais pra chegar, mas ela chegou hoje, eu vim correndo gravar porque eu também fico muito ansiosa pra saber quais produtinhos, né, iam vir nessa edição. E antes de mostrar os produtos, eu quero lembrar vocês que eu tenho um cupom de desconto, tanto pra quem ainda não é assinante da Glambox, quanto pra quem quer renovar a sua assinatura, eu deixo sempre o cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom da Glam, tá? E ele também tá aqui no box de descrição do vídeo. Esse cupom ele dá até R$80,00 de desconto, então como ele funciona? Se você fizer a assinatura mensal, você ganha R$10,00 de desconto no primeiro mês, se você fizer a assinatura semestral, você ganha R$30,00 de desconto no total da sua assinatura, e se você fizer a assinatura anual, você ganha R$80,00 de desconto no total da assinatura, e mais um brinde que estiver vigente no momento. Essa semana, o brinde que a Glambox tá dando na assinatura anual, são dois produtinhos da marca Monira, tá? É uma, é a máscara capilar noturna, que eu recebi também nessa edição, e um booster, tá? Estruturador capilar da marca, ambos de 120ml. Então, pra quem usa o cupom de desconto, faz a assinatura anual, você recebe a caixinha, e também esses brindes dentro da caixinha. E como eu sempre falo aqui no vídeo, esse cupom ele também funciona lá na loja da Glambox, que é o glambox.com.br barra loja, tá? Quem é assinante da Glambox ganha até 60% de desconto nos produtos, e usando o cupom, você recebe mais 5% de desconto adicionais, tá? No total da sua compra. Então, os produtinhos que estão lá na loja, eles já estão com desconto pra assinante, tá? Então, na finalização da sua compra, é só colocar o cupom da Glambox e você recebe mais 5%. Então, bora para os produtinhos. Deixa eu mostrar aqui, ó, o que veio na minha caixinha. Eu recebi seis produtinhos esse mês, que são esses aqui. E eu vou começar por esse creme de massagem sensual de Lang Lang, da marca Asaboeira. É uma embalagem de 250g. Mas deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês verem a textura do creme de massagem. Olha só. Ele tem um gerinho muito gostoso, gente. Eu realmente vi aqui na composição que ele tem extrato da flor de Lang Lang, né? Então, é considerado um aroma afrodisíaco. Por isso que ele é um creme de massagem sensual. E uma curiosidade é que esse creme aqui, ele foi lançado pela marca como uma edição limitada, né? Pro dia dos namorados. Mas acabou fazendo sucesso e entrou pro catálogo da marca. Então, pra quem gosta de hidratantes, né? Bem perfumados, né? Com esse cheirinho, assim, mais... Eles dizem aqui de fundo oriental, né? Uma fragrância mais sensual. Vai gostar desse creme hidratante aqui. Não só pra massagem, mas também pra usar no dia a dia, né? E essa embalagem aqui da marca, ela tá sendo vendida na internet por R$69,90. E eu recebi também, ó, um álcool gel antisséptico de amora vermelha jabuticaba da Natura. Ele vem nesta caixinha aqui, ó. Deixa eu tirar pra vocês verem a embalagem como é. É uma embalagem, ó, pequenininha, ótima pra carregar na bolsa. Ela tem 45 gramas, tá? E o que esse álcool gel tem de diferente dos demais, né? É porque ele tem fragrância de amora vermelha e jabuticaba. Então, quando você aplica o álcool gel pra higienizar as suas mãos, né? Depois que o álcool evapora, ele deixa essa fragrância aí de jabuticaba e amora nas mãos, tá? Então, pra quem gosta de ficar com a mão perfumadinha, com fragrância, né? Esse álcool gel, ele é ótimo pra isso. E lá no site da Natura, ele tá custando R$18,10. Outro produto que eu recebi foi esse tônico facial aqui da Deskin Soul. Olha só, uma embalagem pequenininha também, de 60ml. E o interessante é que ele tem na composição, ó, hidrolato de menta, extrato de aloe vera, hidrolato de capim-limão e também extrato de calêndula. Ele é um tônico facial indicado pra todos os tipos de pele, tá? Mas pra quem tem pele oleosa, como a minha, vai se beneficiar ainda mais. Porque, além dele limpar, né, profundamente a pele, ele também ajuda a controlar a oleosidade e evitar aí o aparecimento de acne e cravos no rosto, tá? E pra quem não sabe, o hidrolato, né, ele é um subproduto da produção do óleo essencial. Então, quando a indústria tá produzindo óleo essencial, né, saem dois tipos de produtos diferentes. De um lado, o óleo essencial, que ele é super concentrado. E do outro lado, sai o hidrolato, né, da destilação a vapor, que é como se fosse um óleo essencial diluído em água, tá? Como se fosse uma água floral. Então, ele é bem menos concentrado que o óleo essencial, mas ele carrega as mesmíssimas propriedades do óleo essencial. Então, eu gostei bastante da composição. O cheirinho dele também é ótimo, gente, porque você sente esse cheirinho de menta aqui no tônico, né? E essa embalagem aqui de 60ml, ele tá sendo vendido lá no site da marca por R$ 49,90. Outro produto que veio na minha caixinha desse mês é essa Night Mask capilar de uso diário aqui da marca Monira. Olha só, ela é uma máscara capilar noturna, tá? De 120ml. Eu dei uma olhadinha aqui na composição, vi que ela tem glicerina, óleo de girassol. E essa máscara aqui, ela é feita pra ser usada de noite, tá? Então, depois de lavar os fios, tá? Com os fios limpos, você aplica a máscara, mexe, mexe, aumentando gradualmente a quantidade e deixa agir durante a noite. Então, é uma máscara que você retira pela manhã pra deixar o seu cabelo bem macio. Então, durante a noite, ele vai fazendo esse tratamento aí, né? De hidratação, pra você acordar com o cabelo bem bonito aí e hidratado, tá? Essa máscara aqui, gente, eu não achei de jeito nenhum lá no site da marca, tá? Vi que eles têm vários outros produtinhos. Pode ser que seja um lançamento da marca, então eu vou considerar o preço dele por um produto bem similar que eu vi lá, com a mesma quantidade que custa aí em torno de R$66, tá? Então, essa aqui é a máscara capilar noturna da Monira. E pra completar o cuidado com as mãos, nessa caixinha também vem um creme pras mãos da Ravena. Essa embalagem aqui, ó, também de 60 gramas, tá? É um creme pras mãos que tem óleo de amêndoas e manteiga de cupuaçu. Dois ingredientes aí fantásticos que ajudam muito na hidratação das mãos, né? É ótimo pra ser usado diariamente pra não deixar as mãos ressecadas, principalmente depois do álcool gel. Além de ser um creme de rápida absorção. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, na minha mão pra vocês verem, ó. E ele tem uma fragrância bem gostosinha também, gente. E esse creme pras mãos aqui da Ravena, tá? Ele tá sendo vendido lá no site da marca por R$24,99. E pra fechar os itens dessa edição, eu recebi um item de maquiagem, que é esse batom cremoso aqui, ó, da linha Nude da Dylos, tá? Eu recebi esse batom na cor número 15, que é a cor feita de verdade. Inclusive, a que eu estou usando agora e quase não dá pra perceber, porque esse é o objetivo do batom nude, né? E esse batom aqui, ele tem uma fórmula vegana, tá? Ele também conta com ácido hialurônico, vitamina E e manteiga de karité na composição, tá? Então, ele é super hidratante e muito gostoso de passar, gente. Ele é fácil de aplicar e realmente não dá pra sentir que você tá usando. Eu vou deixar até aí na tela, ó, pra vocês verem mais de pertinho o batom, como ele fica na boca, né? E esse batom aqui tá no site da Dylos. Eu encontrei ele à venda por mais ou menos aí cerca de R$15. Então, esses foram os produtos que eu recebi na edição de março, tá? Eu achei que veio até bem variado, né? Porque veio produto pro rosto, pro corpo, pras mãos. Veio também produto pro cabelo, além de maquiagem, né? Então, deu um total aí, esses seis produtinhos deram um total de R$243,00. E considerando que a assinatura custa em torno de R$61,00, valeu bem a pena, porque passou bem o valor da assinatura, né? E vocês já sabem, né? Pra quem ainda não assinou Glambox ou quer renovar a sua assinatura, tá? É só usar o cupom desconto DAIGLAN, que eu vou deixar aqui na tela. E também tem um link na descrição do vídeo, onde só você clicar, você vai direto pro site lá, já com o cupom inserido. Lá tem todas as informações, tá? Qual a caixinha do mês, os produtos que podem vir. E também o brinde que tá vigente naquele momento, que é o brinde que você vai receber na sua caixinha, caso você faça a assinatura anual. Além, tá? Do cuponzinho que eu já falei pra vocês funcionar lá na loja da Glambox. Então, sempre que você fizer uma comprinha, tá? Ele pode ser usado em qualquer compra, tá? Quantas vezes você quiser. É só colocar o cupom DAIGLAN na finalização da compra, lá na loja oficial da Glambox. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E eu também vou deixar o meu Instagram aqui na tela, tá? Que é o arroba da Yenne Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.